A choque canil em patrulhamento pela Avenida Brasil abordou três pessoas em uma praça. Com eles, os policiais encontraram uma pedra de crack e um cachimbo para o uso da droga. Os jovens, Michael Naya Batista, de 22 anos, que tinham mandado de prisão em aberto por 157. Na delegacia, o homem falou que não sabia de nada. Você tinha mandado de prisão em aberto? Nem sabia. Você já foi preso alguma vez? Já. Qual a situação? Você foi preso? Em 55. 55. 55? 55. Você andava fazendo assalto, vendendo droga, por aí? Estava fazendo alguma coisa errada? Estava nada. Estava de boa agora. Estava de boa? Verdade. Você é usuário de droga? Sou. Que tipo de droga você usa? Eu uso crack, maconha. Que vinha e você pega? Não. Só o crack e a maconha. Você não estava roubando por causa de droga, não, por aí? Não. Cuidava do carro ali no Brasil mesmo. Agora complicou a tua vida, né? Porque você tem um mandado de prisão em aberto, né? Ah, ah. Você fazia? Foi de certeza, né? A outra lá estava com você? Não, eu cheguei ali e foi há pouco tempo. Vocês estavam todos juntos na praça? Não. Por acaso se encontraram ali e a polícia abordeu todo mundo? Verdade. Junto com Maicon Naya Batista, foi encaminhado para a nona subdivisão, Lizilene Martins, detida por tráfico e com várias passagens pela polícia. A terceira pessoa foi liberada. A terceira pessoa é esperava. É que as regras a mão em uma avanza.